Se inscreva em nosso canal no YouTube Meu Carro Toca Meu Carro Toca Apresentando Carreta Maravilha Carreta Maravilha Ela tá com vergonha, com frescura pra beijar Vou deixar ela doidona, na base do outro par Deus me deu o juízo e a cachaça me tirou Carreta Maravilha Eu vou pegar, eu vou pegar essa mulher Eu vou fazer do gentil que ela quer Meu Carro Toca Agora eu vou cantar, agora eu vou cantar Pra galera responder, galera responder Quem é que tá na festa, quem é que tá na festa Levanta a mão pra cima, que a galera quer te ver Carreta Maravilha Ilha Sompeira, São Paulo Juntamente com Elias Que papá, Pernambuco Fazendo sua festa em grande estilo Carreta Maravilha Sou DJ Rodrigo Campos, que balança os paredões Sou DJ Rodrigo Campos, que arrasta multidões Sou DJ Rodrigo Campos, tô pedindo a gentileza Levanta o polegar, faz sinal que tá beleza Carreta Maravilha Carreta Maravilha Esse é o Rodrigo Campos, que balança os paredões Naquele pique Carreta Maravilha Ilha Sompeira São Paulo Rodrigo Campos no comando Fazendo geral dançar Quem tá curtindo a festa, joga as duas mãos pro ar Rodrigo Campos no comando Fazendo geral dançar Quem tá curtindo a festa, joga as duas mãos pro ar Dá o play, que a batida é diferente Rodrigo Campos nas picares, a balada fica quente As meninas vão descendo, rebolando até o chão A galera tá gostando, vai DJ, bota pressão Faz a pista, TV Faz a galera pirar A batida é perfeita, mas não para de dançar Sente o som te envolver Deixa a vibe fluir Quem curte Rodrigo Campos Dá um grito aí Rodrigo Campos no comando Fazendo geral dançar Quem tá curtindo a festa, joga as duas mãos pro ar Rodrigo Campos no comando Fazendo geral dançar Quem tá curtindo a festa, joga as duas mãos pro ar Carreta Maravilha Juntamente com Elias Que papá Pernambuco Fazendo sua festa em grangue Dá um play, que a batida é diferente Rodrigo Campos nas picares, a balada fica quente As meninas vão descendo, rebolando até o chão A galera tá gostando, vai DJ, bota pressão Faz a pista, faz a galera pirar A batida é perfeita, mas não para de dançar Sente o som te envolver Deixa a vibe fluir Quem curte Rodrigo Campos Dá um grito aí Rodrigo Campos no comando Fazendo geral dançar Quem tá curtindo a festa, joga as duas mãos pro ar Rodrigo Campos no comando Fazendo geral dançar Quem tá curtindo a festa, joga as duas mãos pro ar Se inscreva em nosso canal no YouTube Meu carro toca Meu carro toca Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau É de Lemond Meu carro toca Meu carro toca Sou um automotivo com o máximo em qualidade Carreta maravilha Ela tá com vergonha Com frescura pra beijar Vou deixar ela doidona Na base do outro par Deus me deu o juízo E a cachaça me tirou É você que me manda Tá ligada, né amor? Não se pôde na balada Dançando é o que há Tomando só Big E Red Bull e Old Bar Pra pensar em você Alciocínio sem fim Gênio da composição Só cantos perdeu pra mim É só você que eu quero É verdade e acredito A gata mais copizada Ô meu pai, multiplica É você que me manda Tá ligada, né amor? É de Lemond DJ Rodrigo Campos De Rio Verde Goiás Para todo o Brasil Carreta maravilha Juntamente com Elias Que papá Pernambuco Fazendo sua festa Ela tá com vergonha Tô frescura pra beijar Vou deixar ela doidona Na base do outro par Deus me deu o juízo E a cachaça me tirou É você que me manda Tá ligada, né amor? Não se pôde na balada Dançando é o que há Tomando só Big E Red Bull e Old Bar Pra pensar em você Raciocínio sem fim Gênio da composição Só cantos perdeu pra mim É só você que eu quero É verdade e acredito A gata mais copizada Ô meu pai, multiplica É você que me manda Tá ligada, né amor? É de LeMond Meu carro toca É de LeMond Ela, ela, ela Ô mulher independente Ficante na moradeira Ela tá se acabando Vai, vai, fizer o poder Carreta maravilha Carreta maravilha Tô doidinha pra te dar Ô mulher independente Tô doidinha pra te dar Ô mulher independente Meu carro toca É na noitada que tudo acontece Ha, ela fica maluca É de quem pega, pegou Ela tá embrasada Mexendo a cintura Tá com dinheiro no bolso Passa o rádio Passa o rádio pras amigas Sem compromisso nenhum Ela parte pro bar Quer curtir a vida Ô mulher independente Ficante na moradeira Mulher pra ser feliz Tem que tá solteira Tem que tá solteira Mulher pra ser feliz Mulher pra ser feliz Ô mulher independente Ficante na moradeira Mulher pra ser feliz Tem que tá solteira Mulher pra ser feliz Mulher pra ser feliz Mulher pra ser feliz DJ Rodrigo Campos De Rio Verde Goiás Para todo o Brasil Mulher pra ser feliz Sou doidinha pra te dar Ô mulher independente Carreta Maravilha Ilha Solteira São Paulo Mulher independente Sou doidinha pra te dar Ô mulher independente Sou doidinha pra te dar É na noitada que tu acontece Ela fica maluca É de quem pega pegou Ela tá embrasada Mexendo a cintura Tá com dinheiro no bolso Passa o rádio pras amigas Sem compromisso nenhum Ela parte pro bar Quer curtir a vida Ô mulher independente Ficante na moradeira Mulher pra ser feliz Tem que tá solteira Tem que tá solteira Mulher pra ser feliz Mulher pra ser feliz Ô mulher independente Ficante na moradeira Mulher pra ser feliz Tem que tá solteira Mulher pra ser feliz Mulher pra ser feliz Carreta Maravilha Carreta Maravilha Carreta Maravilha Juntamente com Elias Que papá Pernambuco Fazendo sua festa Tem que tá solteira Mulher pra ser feliz 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 Ficante na moradaira Má imagem Lucera Tchau, tchau.